Em Paranaíba, conquista o título da etapa norte da Liga MS de Voleibol. Os jogos aconteceram no último final de semana no município de Alex Santos. Fala aí pra nós, meu filho. E Paranaíba conquistou o título de campeã da região norte da Liga MS de Voleibol pelo time feminino no último domingo. Os jogos aconteceram no sábado e também no domingo no ginásio de esportes da Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa, aqui em Paranaíba. A Liga tem o apoio da Funda Esporte, que é a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul. E na disputa do título do naipe feminino, Paranaíba venceu por 2x7 a 1 o time de Três Lagoas com as parciais de 23x25, 25x20 e 15x6. Já na final masculina, vitória de Ladário contra Três Lagoas por 2x7 a 0 com parciais de 25x21 e 25x23. O município de Bandeirantes ficou com a terceira colocação e Cacilândia em quarto lugar. A Liga MS de Voleibol segue, então, nos dias 23 e 25 de setembro com as disputas da região oeste no município de Antônio João com participação de Bonito, Bodoquena, Antônio João, Corumbá, Ladário e também Ponta Porã.